Sou Aloji, Comédia Internacional de Mujer, nos está ali de forma diferente, hoje dança de trás de cámaras para a frente. E hoje nós fazemos uma conversa com uma amiga, ex-colega da escola. Busei de trás de cámaras para mim, para nós conhecidas. E nos está ali na sapataria Socorrinho, de Nina, que foi minha ex-colega sola há muito tempo, na tempos de liceu, mas nunca perde contato. Então, nos está ali hoje para ver um conche, ser por curso, ser vida e ser profissão sobre aquele trabalho ali que normalmente nunca tem estado hoje no dia da exército. E bem que é para alguns tabus acerca de qual que é o trabalho de Mujer, onde que é o lugar de Mujer. Sim. Então, acho que ali também serve de motivação e mesmo para mostrar que é do outro lado, de fazer o que Mujer pode fazer para muitas pessoas. Ainda aprendi até que sim, para Mourinho. E parabéns para Mourinho. Obrigada. 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 É? E aí a gente pode lutar hoje e preciso fazer ele agora? Eu creio de continuar aqui na fans? Sério? Sim. Para a Mourinho normalmente sempre não siamo da Mujer, a salão, outpower zinho, outra fama é fundamental, então tem aquele detalhe que está a falar. A mulher é aquele que está a ir ao Coast. É a fase se issoāncia com o homem do jeito que Deusagei o homem. E o homem que diz para a mulher. Para quem tem incentivado para seguir o trabalho na rede social, a gente também costuma estar hoje a detalhes que você põe em cada tipo de coisa, e coisas que você está fazendo, mesmo com a alma, e com todo aquele trabalho dedicado. E o maior que foi aceitação de pessoas na rua, que você falou acerca do trabalho ali? Olha, o processo foi tão difícil, foi tão difícil para morrer no momento em que eu entro a sabedoria da minha mãe. Minha mãe sempre tinha alguém que trabalha com ele, era homem, e pessoas que eram próximas de mim, mas foi que naquela fase, que eu não tinha mais trabalho com minha mãe. Então, quer dizer, mas eu me prendi a fazer sapato? Eu não sou. Eu tinha alguém, eu tinha entrevistas mesmo, eu confundi essa pessoa, mas eu me prendi com minha mãe. Mas eu me prendi a fazer sapato, depois que minha mãe já estava com em 2011, 2, 3, 14, 15, 16, 16 anos depois de morte minha mãe. Eu me peguei nessa bateria em 2017, que eu me senti que eu comecei a fazer sapato, mas foi um processo difícil, eu me prendi tudo. Minha mãe só que eu toque a força de mulher, que hoje não se tenta mais um besta comemorar no dia de mulher, mas que deve ser reconhecido tudo agora para morrer. E ontem, eu me fazia uma frase, dentro de minha cabeça, que ano passado, eu me falava, o lugar de mulher é onde eu vou crescer. Esses anos lindos, eu até pensava, dentro da nossa fraqueza, não estou a nossa força. Dentro da nossa fraqueza, não estou a nossa força. Uma hora em Milano, até sofreu, perda de minha pai, uma presença masculina, que foi sempre com uma postura, que ainda falava que hoje, ainda acreditava que ele tem como um bom mulher, e a pai sempre levando de uma forma, que ainda acreditava que ele pode ser uma boa mulher, por aquela educação, daquele 91, que é 2000, para morrer igual. Imagina, agora se liga, tem um controle nas saídas, por falar de certas idades. A mim tinha horas de bem e de bem, dias que não podia acabar matando, nem que ainda podia acabar, você entende? Então, aquela educação também, é um bagagem para hoje, para onde está ali. Aquele mulher que pensa a gente hoje. Exatamente. Então, aquele que acredita, mas hoje a pai está orgulhosa de toda a trajetória. Essa é a minha mãe, a pai nunca trabalha mais na área, trabalha sempre naquele, aquele que manda esses vídeo-curso, aquele que é sustentão, que faz tudo, que faz casa, que não tudo usa. Então, para hoje, a mãe queria achar nenhuma forma, ela está bem doada, ou simplesmente, ela perde o valor, você entende? Para continuar aquele trabalho ali. Acho que a minha mãe... A minha mãe nunca imagina, a mãe não podia ficar fazendo essa parte. Ontem, irmão, que estava fazendo essa parte. É tão fácil, mas a mãe não tinha mais paixão. Para a mãe, se cria podia continuar também. Por acaso, eu não tinha gostado dessa forma. E, mas... E a mãe como mulher mais pequena, naquelas condições mais fatelas, que não estava com as irmãs, e a mãe fica ali, e a mãe vem seis meses de câncer na cama. Não gasta cheio, e o financeiro próprio vai baixo, você entende? Então, ela que começa aquele nila, mas estava ali só com a minha mãe, e esse mãe que, em torno, levanta tudo que ele usa, você entende? Então, ele não sabe nenhum valor. Não sei. E é interessante, como mulher, uma casa ali, foi feita com... a base de... aquele trabalho de um pai de sapataria. Sim. E hoje, você está usando ali também como... e... oficina de sapataria. Por acaso, a oficina era do outro lado. No primeiro... Sempre foi lá. Uma coisa se limpi, minha mãe parecia mesmo ficar ali, para não ser na obra. Como mulher, não queria fazer outra coisa, mais grande, desespera financiamentos, claro. Mas, é só avançar um bocadinho. Então, gosto assim, continuar. Mas, tudo que ele é casa da minha mãe. É. Casa da minha mãe com a minha mãe. É. E, família inteira, você está incluído naquele processo de trabalho na... Na sapataria? Minha mãe com a minha mãe sempre foi parceiro. Trabalho... Aquela outra expressão que entende também, casalho, parceria, aquele... E essa feita funciona e ainda funciona melhor? Funciona assim. Isso é o amparo para os jovens grandes grandes. Quais que soubessem na vida? Sempre tive uma parceria de casal forte. Então, minha mãe com a minha pai assim, minha pai está produzindo sapatos. Minha mãe abre uma baraca na Sucupira, não tem uma loja na Sucupira. Minha mãe também estava vendendo. Só que quando a minha mãe comecei a levar sapatos para a Sucupira, ali não comecei a ficar até o gosto dele. Aqui, o meu pai vem sobre isso aí. Tudo, baracas de Sucupira, fica até pelas sandálias para revender. Minha mãe também leva na somada, tchau. Sim. E hoje, sapateria, bom negócio, meus negócios, funciona para entregas fora, para pessoas para fazer pedido, é só ali? Não, graças a Deus. E, já não trabalha, tudo o único que não está acreditando a cover de anos, está gostando e amando sapatos. Não acredito que são. Bom, já não trabalha, tem uma coisa também que a gente está chamando, dão, dão, dão confiança em mim, para trabalhar com artistas. Por exemplo, a mim fazia dia no Santiago, que é uma coisa que nunca me falava, nem nunca. Eu fazia dia no Santiago, sem chinelo, nunca se lembra, nem canto ano atrás, amor, na tempo de Elisandra, eu até lembro. Mas, eu fazia dia no Santiago, um chinelo com marca, sem marca, batuco, tudo com aquele batuco escrito, na pano terra. Porque ela nunca sabia fazer o sapato, ainda parando, eu falei assim, a mim nunca sei, mas que toma aquele sapato ali, era um chinelo, então era uma coisa difícil, mas na época, nunca tinha, nunca tinha tanta esperança, assim, mas tem um negócio. Já trabalhei com o Maira Andrade, por exemplo, ele fazia-lhe um sapato, ainda menos de um dia, falava, um pão fazia-lhe outro, imediatamente. Bom, que buchinho, eu creio. Principalmente, e Maira Andrade, ele é um alguém que está, motivou, sem fazer escândalo, e me é fã daquela coisa lá. e, eu gostaria, ele nos disse, que ele tinha muita influência nas redes sociais, que toda a gente usa, para não sobrecarrecer, assim, então, foi uma coisa que fazia muito bem, e motivando de uma maneira, que ele tinha muita confiança, no último tempo. e, então, os sapatos estão personalizados, a pedido de cliente. Sim, sim, sim. E, o buchinho tem também tudo feito, onde está hoje? Sim, sim. Por acaso, que ele não se fala, que vou de Maira Andrade ali, aí, ele me fazia um espacaco, que é um tradicional espacaco, ele, que assim, mas, por exemplo, a Francine, ele me deu, um creco, um creco, um búzio, e, ele me criou com um búzio, e, ele levava um búzio de para trás, e fica, uma bonita, diferente, style, e pronto. E esse sapato, que está acabando, com duas cantigas? Não, creio, que ele só se, vou que, vou que venha um, e foi um bom pôr da licença, não sei o que? Não, preto, tudo preto, imagina com o búzio de ouro, fica lindo demais, e, e, a hora que eu trabalho, sempre, ainda tento respeitar a qualidade, a minha pai, e tudo o que é lá, ainda sempre, a minha, e também, a minha, evolução na sandália, foi no tempo de pandemia, porque a minha mãe, ela estava trabalhando com esse tipo de designer, lá, mais grosso, a minha mãe estava trabalhando com o homem, então, não tinha um desequilíbrio, a minha mãe, ela estava fazendo, produção de homem, e mulher lá abaixo, então, na pandemia, eu, 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 que as de cordona, não fazia um elgão, um põe na internet e começa a ter um, deixa eu pedir, fica assim, depois vai até oi, vai até oi, fica louca, não a renda criou um. E é raramente para alguém ver um, para comprar um desse. E ali é um de que as mulheres que gostam na loja chinesa também, de uma outra maneira, mas a tua mulher já lhe... Não, não só a gente, a gente não se diferencia. Não sei ali aquela qualidade de que é que está acabado, assim, mas que as doutou. É. E é. Mas está adaptado? Sim, não, tem um monte... Essa bateria. Essa bateria é arte. A arte tem um poder incrível. Então, creio usá-lo na várias facetas de vida. É aquela coisa de Mugero. A hora que o Mugero adianta fazer aquela coisa ali, morda, cagou. Ainda gritamos ali há uns anos. Um monte de meninos tem um fazer sapato. Tem um 5, fé na Deus. Financeiro. E adaptação para alguém que tem problemas na pé. A minha hora, tem uma menina, por onde tem que vai? Quem faz sapato, ele tem um defeito na pé, que nasceu com ele. Fazer aquele sapato. Nunca teve aquele sapato. Ele falou que tem ganha de ter aquele sapato. Se foi o sorriso daquele menino na vídeo, sim. Fazer um sapato para ser pé. É incrível. É uma coisa que... Sim, sabe sim. Então, a gente trabalha com aquele que não acredita. A gente fazia, por exemplo, alguém que é mau. Alguém que tem defeito de altura de pé. A gente fazia um mais alto, um mais baixo. Que é a única coisa que a gente falou assim. A gente não lembra dessa bateria. Quando a gente lembra daquele menino de terra branca. A gente tem uma coisa que tem feito. A gente tem que ter falso. Desde há muito anos atrás. A gente tem aquela mentalidade. A gente tem que fazer aquilo. Imagina, hoje, se não tem mais material. Com o tempo que a gente vive. Então, a gente tem que ter um monte de alianos. Tem que ter falso. Em termos de material. Você tem que ter uma coisa ali. Você tem que ter um monte de alianos. Material que é mais complicado do que o trabalho. Material é o sistema de maneira que é. Não importa com truques, aquela canção antes de ir fazer. Minha sorte é que tem alguns fornecedores de minha pai que ficam com contactos ainda. Só ela não está trabalhando com só ela de Manoel Os Anjos, que é uma loja ali. Mas nesse momento ali também é que tem só ela. Para ter só ocorre um grande risco. Quem é que está a comprar só ela? Então é aquela parte que é complicado que é aquele que não precisa prestar atenção. Quem é que é um jovem que já tem uma coisa difícil? Dele mais condições para que eu desisto para nunca ficar mais. Sessenta mil jovens desorientados. E visto que você está falando de dificuldades no material, você pode implicar no preço de produtos que também foi no mercado. É claro, se você está com mais dificuldades, o preço sube, você pode implicar. E uma pessoa que está acostumada a reagir ao dar um preço de um sapato. É o nosso típico capo verde. Ah, está muito caro! É por isso que trabalha para buscar qualquer aliança. É qualidade. Quanto importa vai estar, quanto importa vai estar. E para mim nunca ninguém pediu para deixar a minha sandália. Nunca. E nunca alguém que vem ali para comprar um sandália, pode vir e comprar uma e te torna bem comprada. Aquela coisa que não está marca que alguém que vem com a minha sandália, que ninguém que tem que ter a sandália. Então, qualidade. Se você está trabalhando com produção, faz qualidade. Faz qualidade. Bom, a minha mãe tem qualidade. Todos os clientes têm a minha mãe que hoje só continua com a minha escada, continua. Minha mãe morre, mas fica com o nome. Por isso que ainda troca o nome de socorrinho. É tudo um... Aproveita aquela coisa ali. E se alguém está falando assim, eu vou para o meu nome. Não. Minha mãe, esse nome é Socorrinho. Esse nome é Socorro. E é tudo um curso. Os sapatos, você mesmo põe a marca Socorro. Que coisa que você está falando. De ajuda a alguém. É um SOS para alguém. É até trabalhar com autoestima. Tem alguém que está falando, não tem um pé largo, não tem um pé assim, não tem um pé assado. Mano, então consiga satisfazê-lo. Você tem que sentir melhor. Trabalha com alguém que mesmo tira um sapato adaptado, para morrer e ter um prótese. Aí ele já está servindo uma coisa mais barata. Você tem línica? Se você tiver condições de fazer o que lá, vou pôr e adaptar. Só é? Naquele sentido ali. E tipo, para muitos alguém, é um produto de vaidade. Mas, por cima, eu falei, tem muitos que já é um produto essencial, principalmente para alguém que tem algum problema. Sim. Eu costumo ter casos, mais ou menos, que eu sinto mais gratificante, ou que marcou alguém que fez algum pedido, ou algum tipo de sapato que mostrou uma fã? Acho que aquela menina de Mediciário. E aquele que tem aquele problema no pé. E a minha irmã falou, eu nunca ouvi alguém até rir, nunca ouvi alguém até rir com ojo. Se hoje rir, mesmo fica quase... Não, chora a própria. E fica contente, aquele sapato é esse, aquele sapato lá. mas sem corte, que é o outro, que é o outro. Sem... Aham. Sem parte de corte eu vou. Aquele chinelo, ele é o único que mais não está vindo. Sem corte. Acima é só chinelo. Então, eu gostaria, eu gostaria, mas só que isso é frente de pé. Imagina, ele está reto, ali está fazendo assim. E ele até entra. Num sapato, ele consegue entrar ali no pé. Você entende? Porque ele só entra com o sapato, para trazer ele sobre medida, para conseguir. E tem aquele sapato ali. E aí, que você está sentindo diferente. Claro. Você sabe. É sério. Sim. E os pedidos mais ou menos. Se não falar, o pai está... fornecendo mais para o homem? E o pai está fornecendo mais para a mulher? Mulher. É verdade. Já há alguns detalhes, mas os sapatos. A maioria dos sapatos que vocês lhes, é tudo ali. Ah, já sabe que as lhes são tudo... Cudono então. Para menino, está acostumada a fazer tchau. Não tem pedido tchau para menino? Visto que menino... Tem. Tem pedido tchau para menino. Tem um tchau pedido para menino. Cria mais rápido. Tem uma coleção que eu fiz para a Shahina, na Ponto CV. Não lança ele aqui mesmo. Ah, nunca até lembro agora. Não lança aquela coleção. Coleção Shahina, só que num sandália ele que fica. Só que num lá. E as pessoas podem vir com um sapato que exode, ou na revista, ou exode, eles podem responder um... Sem ter material. Que tem vida. 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 Não. Não é aquele Cesare ali. E chuchante. A minha filha, as pessoas estão com isso de forma natural. Você vê que ele não está para a Parmilha. Alma feminina. Não está para aquele Parmilha. E ele é um designer de um pé. Por exemplo, um pé 38. E Cesare é a árvore nunca calça. na sua vida. O fato é que eu gostei de sapato, mas o meu pai é irônico e o designer é um pé. Amor, põe uma forma, por favor. Aquele é uma forma que se ele não põe um pouco no sapato e ficou muito bonito. O designer daquele sapato era um chinelo assim. Aquele era um chinelo e um flacê. O que é interessante é que a gente trabalha com detalhes, não gostaria de que só se acusasse, aquela conexão, para que a gente olhe para a vida mais lenta. E de certa forma está sendo acusado ou ilônico. Ele é que está calçado e sapato. Então, você teve um pão no sapato. Exatamente. E depois, para o designer daquele mulher, ele era um pé. Era um solé pé. Um solé pé. E é bonito, um fracê. Interessante. Mas ele já começou... Ele tinha ele na exposição, no palácio presidencial. Ele é bem de próprio. Então, eu vou pegar essa, mas... Aí, ele não dá a fazer... Normalmente, eu bote a fase e termina, que as coisas bote a termina logo? Ou bote a termina de um estoque? Se gosta de alguém crer... Ou de alguém crer que ela... Um dia, que é o meu maior problema que eu tenho hoje em dia, é alguém para trabalhar comigo. Ele foi minha, mas, no momento, você trabalha sobou? Sim. Para mais de... Tem outros dos meus primos que formam, que aprendem a trabalhar com o meu pai. Outros que aprendem com o meu primeiro primo, que aprendem com o meu pai em China. Mas trabalha com ele. Mas é complicado... Com a mesma formação que o ministério ali, na área de sapato. E catenar a ver com a maneira que nós não estamos a fazer produção de nossa bateria escurida. É uma coisa tão longe. Nunca sepamos que alguém deixe em alguém uma coisa daquela pior forma que tem. Bom, a mim, ele não está pedindo para a formação de arte. Mas eu sou rei de bom na fazer sapato. Mãe, eu não estou a fazer sapato. Não. Olha quem está bem assim. Acho que para a China, alguém tem que ter um dom, tem que ter aquele preparo. Exatamente. Pelo menos preparo. Amor, é uma boa informação que eu estou a clara naquela sandália. Que está com grande produção. Por que a China, alguém tem que fazer? Tem muita responsabilidade. Sim, exatamente. Essa é a responsabilidade. Isso também é um produto para alguém que é através de bom. Bom, amanhã ele está dizendo, é ele que enche na fase, se que tem qualidade. Outro, alguém pode levar em conta daquele problema. Mas isso é delicado. Sim, mas é uma das maiores dificuldades. E tem uma equipa de trabalho nesse momento ali, para aquela área ali. E lida com aquelas coisas de material. Tela coisa já acaba, tem que ter uma organização para o cliente. Dê-lhe dois meses até bem. E eu gosto de fazer? E os jovens ou mulher, você quer? Tem um projeto que trabalha com a minha equipe de mulher. Para a maioria, eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Hoje que nunca até eu consigo dar resposta. Então, eu estou passando. E para mim, de que esse trabalho ali que... Já não serve para mesmo fazer a mão. É que eu tinha o detalhe. É que elas estão hoje de hoje para amanhã. O processo de um sapato... Por exemplo... Como fazer um sapato mais ou menos? Que ele é aquele que ainda leva mais tempo. Que ele não pode falar, mas ainda tem um dia na ele. Um dia, só para fazer um dia? Um dia... Imagina, a hora que eu corto, só que ele peça ali... Diz assim, é dez. Assim, é dez. Cinco de aquele e cinco de aquele outro. Para morrer um assim. Depois, eu vou fazer aquilo que ele traz ali. Depois tudo, então... Um processo parente. Quem tem que ter mais qualidade para dentro. Quem dá para os outros tipos de material. Medida, largura, tudo. É um monte de detalhes. O sapato é cheio de detalhes. É por isso que é uma coisa de produzir rápido. E hoje, você limita só a sapato? Porque é para fazer bolsas? Bolsa... Não tem vontade de bem produzir. Bolsas de cor, mas... Tudo que ela tem bem, é dependendo de... Se eu não saio fora, com fé na ideia. Se eu não saio, não. Eu chamo de pedra. Isso não. Ele vai para falar. Hora que eu não saio, para mim não conheço material. Normalmente, é naquela linha. Nunca tem... Cinto de cabidele. Cinto de qualidade. Eu já sei, hoje em dia, eu tenho um bom cinto. Dois dias. Dois dias já corta. Corta, exatamente. Corta a palavra certa. Eu não saio. Alguém fazia cinto na minha mãe. Eu vou até botar essa cinta. Estou trazendo para me adaptar para aquela cabidele. Vou até conseguir mais. E hoje, você volta a fazer cinto? Ou é só sapato? Hora que não tem material. Hora que não consegui, sei. Mas você também fazia? Não, não fazia. Não fazia. Sinto é que é difícil. Eu gosto. Sinto nunca está tchelme. Por acaso, não tinha um cinto lá. Sinto é assim. Que é para ver um produto. Igual àquela. Olha e põe ele. Amor, de um beijo ou menos, você odiava mais que esse tipo de cinto. Não é? Mas você não tem aquela imitação de cabidele? Sim. Na chinesa, na dorsinha, na casa. A bolsa, para fazer só sem ter um couro. Quem dá fascinância para tirar esse couro, não está vendendo uma bolsa de couro. De qualidade. É a canapa que não está vendendo. Exatamente. Olha. Quando ele troca só aquela parte ali. Mas a canta, olha a qualidade da cabidele. Ele falou, não, vamos fazer ele tudo. Já não devem fazer um assim. Mas aquele que ele, com a canta, é a mais fácil de fazer. Que ele, com a canta, é a mais fácil de fazer. Que ele, com a canta. Vou falar outra coisa que ainda reproduz. Sinta a produzir sua bolsa. Sinta a fazer bracelete. Bracelete é uma coisa que ainda trabalha. É chocolate. Ainda trabalha com chou. Produção de bracelete. Ainda trabalha com peça de carro. Como você falou aquilo que ele. Mecânicos, ele para trás, ele vai estar trazendo peças de carro. Que é parada. Para maior que ele material ali. Por exemplo, se tê-lo coisa. Aqueles de sola de sapato. Aham. Mas tem um que é mais rijo ainda. Se no mês que fosse... Se as mesmas tem alguma peça. Que é só parada, que tem para encaixar. Alguma coisa. Se está trazendo. Igual não está dizendo que ele peça. Não era assim. E hoje, além de trabalhar na sapataria. Porque temos sapataria. Vou... Vou a mãe. Vou a mulher. Chefe, família. Dona de casa. Ivanka, eu creio que foi empregada. É. Então, a mulher que lida com todas as situações... Bom, eu não sei. Mais ou menos, homem normalmente. Mundialmente. Um homem que trabalha, já está sem. Eu vou mundialmente. Está bem. Está bem. Não tem aquela obrigação. Mas eu também vou sair. Vou ter bem trabalho. O que eu vou fazer na casa. Vou ter menino. Vou ter marido. Vou ter tudo o que é lá. Mãe que adapta. E... Acho que é complicado. Mas por onde? Bom, eu não consegui aquela coisa ali na internet. Estou falando assim. O homem que está preparado para ir a mulher independente. Não sabe? Então... É complicadinho. Mas ao mesmo tempo. Estou bem direto para uma mulher. Como ele vai. Ele tem 31 anos. Ele tem 31 anos. Isso é? Não está naquela fase. Junto. Então... Ele serve direito. Mas eu ainda trabalho. Ele ainda trabalho. Mas se eu não tiver a casa. Tudo aquilo que está na casa. Ele me curta. Não tem empate. Então não ter aquela casa também. Metade. Metade. Às vezes próprias. Ele está descontando. Ele está descansando um bocadinho a mais. Para morrer. Se manda ferro. Minha condições de trabalho. Ele está sem que ainda fica. Mas a minha cozer. Ainda produz. Ainda desenha. Ainda responde ao cliente. Tem que estar em nota. Tudo o detalhe. De uma encomenda. É um monte de coisa. Tem charrinha. Minha casa. É com um corpo pequeno. Ainda cansa. Não é limpa. Então vira. Deixa o calçário. Se o reparam. Perdem mais peso. Mas tudo aquilo. Vai com o bem. De uma forma. Como a gente ainda falou. Como a minha. Não está amanhe a trabalho. A minha. Se a minha mãe. Cabe a gente falar. Eu não sei. Ainda fica ali. Uma vez. Se tem comida. Se tem água. Ainda fica ali. A mamãe tem que estar amanhe. A gente trabalha às vezes. Dez horas à noite. Dez. Naquele outro lado. Na oficina. A minha mãe. Fica comigo. A gente pegava todas as coisas. E então ela ficou com a minha. Ela ficou com a minha. Sacrifície. Todo foco. Tudo. Por isso que soco. De NYPD. Que eu sei. De fazer algumas entrevistas. De bailar. De bailar. Estava assim. Mas, mas tu tens as pessoas. Tô falando. A banhe a pena. A banhe a pena. Depois que eu tiro mais. A&R. Se ela tira mais. Tira esse respeito. Não tem respeito para o povo. Você tem que nem querer referir o nome de artista. Você está falando de confiança para a memória. É uma pessoa que tem que construir várias partes do mundo. Por exemplo, tem aquela Angela que está fazendo roupa, que é uma boa. A Mayra que conhece ela de perto, a Mayra que está usando a roupa dela. E esse é um designer de sapatos. Então, dá para dizer, ou é um sapato bonito, ou é um sapato bem feito. Então, é uma confiança forte. E a Xeína, como a Mayra também, dá mais aquela coisa de concentrar na tentativa, não tem coisa de fazer com a Simão Flam, parava a escola. Então, depois... Não, não fazia dois anos de direito na ciência jurídica. Então, se uma Xeína é bem... Fica grávida com 27 anos. Quando a Xeína é bem nascida, botar alguém com o filho... Aquele que é que está aqui com a verdade de falar sempre. Se botar um filho com a Tomás Juiz, vou começar a tomar mais. Não, tem ideia na rotona e na escola? Não tenho ideia, mas não serve ser na área de direito. Não serve ser na área de direito. Mas, eu gosto de trabalhar com o máximo de coisas que ainda podem ajudar. Por exemplo, as meninas têm uma fase. Que não é uma perda, mas fica assim. E eu gosto muito de trabalhar com ferramenta, que não podem ajudar. Sem ter condições. Você sabe? Bom, a nível de exposição, foi eu participar de algumas exposições, onde eu tenho trabalho para o diário e para as pessoas... A última exposição foi na Casa Presidencial, no Platô, organizada pela Primeira-Dama. Tinha todas as condições. Uma coisa bonita de botar a Xeína. Tinha um respeito para o trabalho. Imagina, eu vou botar o trabalho, eu vou botar aquele sandálio com todo o cuidado, com todo o carinho. Ou eu vou apresentá-lo num stand verde, com marcas na parede. E você sabe? Marcas, então? Sim. Para fazer uma apresentação no Calverde, prepara a sala, troca cortinas, põe água na mesa, tudo isso. E nós já estamos valorizados. E depois o amigo que ele é um coisa, que eu devo apoiar alguém nele, eu devo levar ela em conta, para fazer alguma coisa. E qualquer hora, não pode ajudar o sistema. Você pode ter uma fábrica de calçado, para conseguir emprego. Pelo menos 10, 20 jovens. E assim, essa valoriza, essa valoriza de 6, só que o menino não valoriza de 6, você devia valorizar mais uma coisa, sem fora também. Sim, sim. De 6 até um estado sem fora. Ah, por exemplo, eu vou ter uma expressão, que elas estão usando, que elas fazem essa fábrica, elas estão falando assim, querido, você vai até vencer vindo de fora. Põe uma qualidade, é só aquele que está vindo de fora. Põe uma qualidade, É um monte de trabalho para fazer. mas você pode colocar um fãzinho, você pode colocar um fãzinho, tem um fãzinho, tem um fãzinho, tem um fãzinho, tem um fãzinho. Você também pode? Sim, sim. Entendi que ele... Ele logo tira de marca, já tem uns dias, mas ainda não começa a pôr. O que é que é? O que é que ele? Ele começa a pôr para o modo. É o mesmo? Aham. Passo a passo. Devemos os estampais nos sapatos. Fé na Deus. Passo a passo. Até fica assim, acho que ele tem. Mas ele diz que ele é uma tranta aqui. Aquele era um teste, mas aquele que sai direto. Aquele coroa pariu. Aquele coroa pariu. Aquele coroa é para a modinha, pai. Como é o único primeiro, também aquele que mais está a referir, o meu bom sapateiro, é aquele que é lá. Aquele coroa pariu. Ok. E hoje, senhora, foi em condições de exposições. Uhum. E, e boa, sendo o único, nunca hoje ainda, se tem um outro, mulher, na área ali de sapateria, ainda acreditamos que ele tinha mais oportunidade para mostrar bons trabalhos, na mais exposições, e na mais lugares. Mesmo que organizaram pouco, mas com condições. Para mim, quem está magoando, para a maioria, tudo artista, quem está trabalhando com arte, para a maioria, tem algum paixão para ele. Porque tem ninguém que está lida com arte, quem está falando assim, não se falou artizongas, quem está trabalhando para produzir coisas para vender, aquele balado financeiro. mas, tudo que está fazendo arte, que está gostando de fazer, é sentir mágoa com esse tipo de exposição. Não devia ter mais condições. E, qual seria o conceito, ou apelo para uma mulher que gosta de... Pô, tem muitas mulheres que gostam, por isso, que fazem um trabalho, onde que... Não, que ele é para homens, mas está sentindo que ele recebe, para uma sociedade, está bem, começa até para... É que está sentindo a vontade mesmo. Qual que seria o conceito? Nós não temos, que mulher, se tem... Não se sente, não se sente, se tem usado, para morrer com ele. Para morrer, nós não temos gerações, que não tem, se tem vaidade. Então, então, na hora que não tem, se tem vaidade, você não busca sustentar aquela vaidade, aquela vaidade, agora pode ter que chegar na ele. Pode fazer coisas, algumas coisas, talvez, que está faltando para a cabeça, respeito, ou que é com o direito próprio, que é só para a satisfação, de que ele vai dar. Então, a primeira coisa, que não é este, não é este reconhecimento, antes de mim, dar o conselho, que é melhor que ninguém. Mas, o valor que a mulher tem, para mim, tem coisas que a mulher tem que fazer, ter uma vergonha. Eu até julgo algo, para mim, viria de boa, viria de mel. Mas, como a mulher, que é uma das coisas, quem dá, chama, não deve, para para não pensar. Tem uma maneira, de não conseguir, aquela coisa, dependendo de ninguém, com alguém, ou se independe, de mim, me põe a cabeça, numa certa situação. Não é este, que é lá. Se eu paro, vou falar assim, eu que não estou buscando, o próprio dinheiro. De lá, começa a perguntar, a cabeça, que é lá. Eu estou achando, o caminho. Dentro daquele caminho, a minha primeira coisa, que me põe, é a força de vontade. A minha ninguém, nunca falo, nem lá, baixando na oficina, que está ligando. Para me acusar, o homem tem que ver, para mim, não consigo imaginar. Então, fã, que é bem suceder, que é bem suceder, é bem suceder, Eu consegui, e os irmãos, mamãe, eu tenho escoito, e o pão fl험, o pessoal fora da minha vida, pão fl험, hoje eu vou podendo fazer isso, vocês entendem? O homem tem que não relacionar, com a família, não tem que ser dependente, eu tenho coisa, vou acreditar em ele, vou trabalhar para ele. Aquela coisa que não está fluturada, motivação, força de vontade, foco, é com uma coisa fácil. Se tem uma coisa que fica fácil, é aquela. Principalmente no meio que não se está vivo. E hoje em dia a ministra está usando aqueles termos de independente, independente. Mas não tem que estar saído com aquela independência agora. Muitos estão independentes, mas se eu vou dar job, bem ao fundo, é caber assim. Porque você está fazendo mandado, é independente. Mas como é que é ser independente? Não, como é que é ser independente? Na verdade, você entende? Então, depois quando eu falo assim, não, você está esforçando aquela coisa ali. Esforça bem naturalmente e tudo ele ainda fica a se mandar. Mas é um esforço, o que eu falo é um esforço, é troca de ambiente. Primeiro tudo. O ciclo é importante, demais. Mas eu sei de que as pessoas, sei lá, mas eu sei de que as pessoas, sei lá, com troca de ciclo, vou parar, vou respirar, vou falar assim, eu pensei que é aquela coisa ali que não gosta, deixa um concentrado nele, tudo que está acontecendo. E que alguém te respeita, alguém que te humilha ali. É aquilo. Um ciclo é uma coisa que tem um amigo que está falando, tchau. Botar bem uma missa, eu sei que tipo alguém gostar. Botar bem um boate, eu sei que tipo alguém gostar. Exatamente. Então é uma coisa consigo. E aquela palavra também que você usa, tchau. Por falar com quem está andando, está falando aqui. Não. E está fazendo o seu sentido. Na Bíblia tem tudo que as coisas lhe, tem tudo, 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 tudo. E a diaz me cura e vem, vamos, sempre a hora que eu chego à casa, ainda te cantar a Bíblia, versículo que vem da frente, vai nas mensagens que Deus manda, quando eu chego à nossa casa. Então, a diaz lhe, duas coisas que não ficam até hoje, tchau, esta fala maior riqueza de mundo lhe, meu conhecimento. Ao comer um monte de gelo, aquele coisa ali não está pensando em que esse escritor que escreve, não, é a Bíblia. É uma coisa que me chegue. Você está entendendo? Então, a hora que eu falo, conhecimento, se você tem, não me engança, não me engança, não me engança, não me engança, não me engança nada. Mas a única coisa é quem sabe, mas se você tem algum tipo de conhecimento, você está sabendo, principalmente com a enganação desse mundo lhe. Não, você é a maior pessoa de que sociedade, em que vida. Você está aprendendo muito, muito mais cheio naquele dia a dia. E hoje em dia, eu acredito que sou eu, nós mulheres, já não é, tinha um avanço, e tinha uma maneira de quebrar, tabu, relacionado à mulher. Tinha um lugar que a mulher antes catastrava, hoje em dia, já conquista, já cê medo. Tinha, para mim, um exemplo disso, joga bola dessas meninas. Então, sempre estou dizendo, ah, futebol é para homem, que ele é coisa de rapazinha, ou é muito rapazinha. Mas a mim nunca me deixa, a minha essência, de feminino, para morrer, mas jogar bola. E normalmente, todo mundo está como macho, para morrer. uma coisa também, que é que está mal, só na homens, que estão aqui, para mulheres também, muitas vezes, estão ficando confusas. Isso em joga bola, não, tem que vestir mais assim, para morrer. Vou botar até, porque é jeito no corpo, vou botar até, cria tudo, aquela imagem. Para jogar bola, tem que ter um estilo mais masculino. Mas não, a minha joga bola dentro do campo, conhece a personalidade, claro, quem quer saber como um princesa, também é assim dentro do campo, ainda, quando eu faço para o campo, tem que ter um vestido, 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 tem que ter um vestido. E aquele que me falou, mulher tem uma capacidade, é incrível, incrível, amor. O que é que a minha fala, é melhor que um sair de líder, se bateria, que eu não estou indo embora em casa, tá andando, mas ninguém que te imagina, mas, se vai tornar o trabalho, se vai ficar com a coisa que é lar, você entende? Mas se vai hipop, te olhando, te sentar, E pior ainda se acha que o marido está fazendo trabalho e o bom detalhe. Não, minha própria tendência é que não está entrando a fé. Vani, vamos com calava a louça, com ordem. Agora não há espaço de descanso. Não há espaço de descanso, você entende? A minha avózinha à parte, a outra fazia de boa. A minha lavou a louça para ele, ele lavou a louça para mim, para nós não fazemos comida que é para mim que é boa. Você entende? E o relacionamento é que é cumplicidade. Exato, agora sim. Eu sento aquela parte. É, é cumplicidade. Então, é aquela. Vi que dá um copé para... E agora aquele relacionamento, a base de relacionamento é forte, tem aquela cumplicidade, e dá, 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 fazendo, fazendo. Então acredita que eu aprendi que tem mais frutos. Qualquer empecilho ou problema que também não está sabendo lidar com o melhor. É aquela coisa que você tem um favor. Não se não ser forte, não só, quatro, um companheiro. Que te dou. Que ele usa, que você te espera de mundo. Se ele é um companheiro, te dou, ele vai, vai. Eu, por acaso, ele vai, é um tipo de alguém que tem um presente constantemente. E na data, é que até ali, é que até ali, é que até tem um presente na data. Sim. E aí vai, né, por isso aí na rua. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Se eu não me engano, eu me engano. Se eu não me engano, eu me engano. Sim. E aí tem uma foto que eu mando. Dito especial. Por acaso. Não tem uma cultura também do tipo. Estar um presente é que só na data especial. Sim. E aí tem uma cultura de todo mundo, o homem está cobrado. Dia dos namorados. O dia de um dia, o seu, cada presente está chato. Mas, normalmente, se eu não falo. O dia 14, o homem está cansado. Sempre, de vez em quando, o presente. E o presente, não necessariamente, o que você vai comprar um pandora, um quilipo, o povo de alguém. Tem umas coisas simples que pode presente a alguém que fica super feliz. De tarde. E, por acaso, naquela questão, não está... Não está... Não está presente. 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 Pessoal, já não está no fim de nosso vídeo. Na nossa visita, na sapateria Socorri. Encontre um bocadinho de parte de nosso colega, minha amiga. Milhares. 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 Então, e antes de mais, para pessoas que querem, encomendam para o trabalho, vai visitar para a página, vai ter no Facebook, no Instagram e na... Ai, desculpa. No Instagram, quem está a usar mais o seu é Filha Socorrinho. Ok. Mas não está deixando a descrição de vídeo e contato para quem é aqui. E no Facebook, essa sapateria Socorrinho não está na mesma rua que Tronco, o bar, restaurante de Tronco, é só e não se passa ali. Então, faz todo tipo de sapatos que não se crê. E também não está deixando a descrição de vídeo para quem é que quer mais informação para o trabalho de perto e para quem é que quer fazer algum tipo de encomenda para o bar. Hoje em torno a quem entrega o trabalho que morre. É um jovem de grande sucesso na praia. Para essas entrevistas, terão visibilidade. Então, meninas, não tem ninguém que deixar o nosso trabalho para amanhã. Ah, sim. Estão ajudando. Tenho que usar aquele prato e... Claro.